Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E galera, vou tentar fazer esse vídeo direto, sem corte, sem edição, sem nada. Esse vídeo aqui foi a pedido, é um vídeo como configurar essa câmera. Rapaziada, é muito simples, nem era para não estar fazendo o vídeo. Porém, se pediram, é porque tem pessoas que têm dúvidas, então eu vou deixar aqui o vídeo da configuração, beleza? Essa câmera aqui, eu comprei ela na China, galera, pela AliExpress, muito em conta. Eu comprei ela no valor de R$200, não foi nem R$200, foi R$190 alguma coisa. No mercado livre, ela estava custando mais ou menos uns R$400 a R$450. Então, eu economizei aí cerca de R$250 a mais comprando ela na China, rapaziada, pelo AliExpress, beleza? Então, vale muito a pena você comprar ela lá, não demora muito. Demorou mais ou menos uns 15 dias para chegar, beleza? Então, vamos partir para a configuração dela, é muito simples, como eu já falei. Ela já está ligada aqui, galera. Essa câmera aqui, eu vou fazer tudo manual mesmo, beleza? Primeiramente, ela tem um botãozinho aqui embaixo, esse botãozinho aqui. Aqui ele está desligado, como você pode ver, desligou. No meio, ela está teste. Só lembrando, galera, você só tem acesso à configuração quando você deixa no meio, no teste, beleza? Se você botar em ON, ligar... No caso aqui, rapaziada... Botei no meio. Ela já vai fazer a contagem regressiva aqui, rapaziada. O que que acontece? Ela já vai estar funcionando. Quando você bota em ON, ela vai fazer a contagem regressiva. Automaticamente, quando alguma coisa se mover aqui, ela já vai começar a gravar, beleza? Então, para fazer a configuração, tem que botar teste, beleza? No meio, ela vai ligar novamente. E quando ela ligar, a gente já vai partir para a configuração. Quando você liga aqui, rapaziada, ela já vai direto para o modo de foto, beleza? Nesse M aqui, você vai dar um clique. Que você já vai ter acesso ao menu principal. Vai diretamente para esse menu aqui que vai... Que você vai configurar, rapaziada, as fotos. Mas a gente quer configurar a câmera por completo. Deixa eu focar novamente. Você dá mais um clique em cima do M, galera. E você vai ter acesso às configurações da câmera. Que é o vídeo que eu vou trazer aqui. Porque tem pessoas que estão me pedindo. Primeira configuração, você dá um clique para baixo. Vai dar data e hora. Você clica no meio. Você vai ter acesso a configurar a sua data e a sua hora. E, rapaziada, tem que lembrar uma coisa. Todas as vezes que você tirar, retirar as pilhas dela. Que fica dentro desse compartimento aqui. Automaticamente, ela vai zerar essa marcação. A data e a hora. Então, todas as vezes que você trocar de pilha. Trocar de bateria. No caso, as pilhas. Você vai ter que estar fazendo a configuração novamente. Beleza? Isso aqui, geralmente, eu não deixo nos meus. Geralmente, a galera deixa para saber a hora. E o dia que foi filmado. Porém, eu não gosto de deixar. Beleza? Com um clique aqui, novamente, no M. Você volta para o menu principal. E você pode descer mais uma vez. Em seguida, você vai ter aqui, marca d'água. Galera, a marca d'água é exatamente aquilo lá que nós vimos agora há pouco. A data e a hora. Se você clicar em marca d'água. Que geralmente eu costumo fazer isso. Vai ter a opção desligar e aberto. Aberto quer dizer ligado. Se eu deixar desligar, galera. Não vai aparecer a data e nem a hora. Beleza? Quando eu quero confirmar alguma coisa, rapaziada. Eu tenho que botar em cima. Marca d'água. E clicar no meio. Boto para baixo. Aberto. Clicando aberto, ela já vai estar configurada para deixar funcionando a marca d'água. Beleza? No caso, se você deixar aberto. E não configurar a data e a hora. Lá no seu vídeo vai aparecer data e hora. Errado. Beleza? Então, eu costumo deixar aqui sempre desligado. Por quê? Vai filmar lá e não vai aparecer nada no meu vídeo. Nem data, nem hora. Por quê? Porque quando a gente tira a pilha, ela acaba configurando novamente. Ou seja, todas as vezes que eu trocar a pilha, como eu falei. Você vai ter que configurar a data e hora. Para mim não ficar nessa canseira, eu costumo deixar sem. Beleza? Agora a gente vai para o desligamento automático, galera. Se você deixar aqui desligar, galera, ela vai ficar ligada. Porém, ela vai ficar no modo de descanso. Beleza? Se eu botar conforme a quantidade de minutos, é os minutos que vai demorar para ela desligar. Só lembrando, rapaziada, quando ela desliga, mas ela mesmo assim, quando alguma coisa se movimentar na frente da câmera, automaticamente ela vai ligar. Beleza? Esse aqui é o intervalo. Geralmente eu deixo desligado. Mais embaixo você vai ver modo econômico ou não. Se você deixar aberto, supostamente a câmera vai economizar mais bateria. Eu gosto de deixar também desligado. Beleza? Intervalo de filmagem, galera. Isso aqui é muito importante. Quando você clica no mês, você vai ver que tem a opção 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, galera. 1 ponto, 5 pontos, 10 pontos, 30 pontos. Esses pontos aqui, aparecem pontos, mas na verdade é minutos. Beleza? Então, galera, eu gosto de deixar sempre 1 minuto. Porque é o seguinte, o que acontece? Às vezes tem algum animal comendo e geralmente a gente deixa na ceva. O animal começa a comer, galera. A câmera vai filmar aquele animal por mais ou menos uns 3 minutos, que a gente vai chegar lá ainda nessa configuração. E o que acontece? Ela para de filmar. Se você deixar lá 5 segundos, após 5 segundos ela já começa a filmar novamente. O que acontece? Quando a gente chega lá, o cartão de memória tem muitas imagens de um só animal. Então, eu costumo deixar 1 minuto, porque é um intervalo bom que aquele animal ali já comeu bastante e saiu. E de repente chega outro, beleza? Mas isso aqui fica a critério. Mais embaixo, a gente já encontra aqui o modo de câmera ligar e desligar. Eu costumo deixar aqui desligado, beleza? A configuração de senha, na verdade. Mais embaixo, configuração de série, deixo desligado também. E agora chega no cronômetro, galera. Esse cronômetro aqui, eu costumo deixar também desligado. Porque isso aqui é o que vai fazer a câmera ligar e desligar. E agora nós chegamos aqui, temporizador, desligado. Aqui, em idioma, você vai lá em português. Isso aqui é importante quando você pegar a câmera e abrir. Você já desce nesse idioma, galera. Por quê? Porque você já chega aqui e já vai deixar o idioma no português. Isso aqui vai ficar mais fácil de você configurar a sua câmera. E aqui, formatar. Se você clicar em formatar, confirme. Vai formatar o cartão de memória, beleza? É basicamente isso. As configurações dessa câmera. Aqui você vai ver a versão, atualizar a versão. Mas isso aqui, acredito que não vai ser preciso. Se você clicar aqui, redefinir, vai resetar a sua câmera para as configurações originais. Ou seja, você vai ter que recorde, configurar novamente. Eu costumo não botar ele aqui, beleza? E é basicamente isso, rapaziada. Lembre-se, todas as vezes que você... Você clicar... Você tem que vir aqui, modo. Na verdade, eu acredito que eu pulei essa configuração. O terceiro coisa aqui é o modo, rapaziada. O que acontece? Isso aqui tem três modos. Tirar uma foto, gravar o vídeo ou foto mais vídeo. Eu costumo deixar no meio vídeo. Porque aqui, rapaziada, vai gravar o vídeo. Mas você pode botar foto mais vídeo. O que acontece? Ela vai gravar o vídeo e vai tirar foto simultaneamente. Se você quiser filmagens, você deixa só o vídeo. Se você quiser só fotos, você deixa lá em cima. Só tirar uma foto. E se você quiser vídeo mais foto, você clica em vídeo mais foto que ele vai tirar vídeo. Ele vai tirar foto e vai gravar vídeo. Beleza? No mais, é simplesmente isso. Quando você configurar, galera, você já tem que vir direto aqui no modo. Você bota aqui. Bota vídeo. Pronto. Estando aí, você já pode voltar. Pode ver que já está na configuraçãozinha de vídeo aí. Se você quiser filmar. E aí, o que é que acontece? Você vem naquele botãozinho que eu falei. Clica para o lado. E ele automaticamente já vai começar a gravar, galera. Daí, então, é só você armar em algum lugar. Eu recomendo primeiramente você armar, armar a câmera no lugar. E aí, após armar a câmera, ela já vai estar fixada no lugar. Você vem aqui embaixo, nesse botãozinho. Bota, ligar. E aí, você fecha. Trava ela. E aí, que você já vai sair. Ela já vai estar gravando. Galera, é bem importante você travar ela. Porque é isso aqui que faz ela ser a prova de água. Beleza? Se chover, não vai danificar a sua câmera. Geralmente, ela vem com essa cinta. E é isso aí. Configuração. Qualquer dúvida aí, você volta o vídeo. Dá uma olhadinha aí detalhadamente. Que eu acredito que vai dar de tirar e sanar as suas dúvidas aí. Beleza? Nós que Jesus abençoe. Até o próximo vídeo. E fui.